Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma e hoje nós já estamos aqui novamente, né gente? Temos um time, não estamos tendo vídeo todos os dias, mas tivemos segunda-feira. Hoje é quarta-feira já estamos com o vídeo novamente como vocês aprovaram lá no nosso... na perguntinha que eu fiz pra vocês, tá certo? Então eu quero saber de vocês hoje como é que vocês estão aí no NoFap, estão firmes e fortes. Enfim, comenta aqui embaixo como é que tá a sua caminhada, tá bom? E por falar em caminhada, no final do vídeo eu tenho uma novidade pra vocês, tá certo? Na verdade, é uma perguntinha que eu quero fazer pra vocês que talvez mude um pouquinho a forma como a gente vai se relacionar daqui pra frente, tá? Eu tô com as ideias, enfim, mas vamos falar no final do vídeo sobre isso, tá certo? A pergunta de hoje que eu vou responder é... Joif, qual é a diferença entre os sintomas da abstinência feminina e masculina dentro do NoFap? Vamos lá! Isso é muito interessante, gente, porque eu acho que é até por conta disso que muitas pessoas acham que mulher não pode falar sobre NoFap, né? Justamente por conta dessas diferenças. A diferença entre os homens e as mulheres é basicamente, tá? É porque as mulheres não vai ter a tão temida flatline, né? Que é a questão do pênis sem ereção e tudo mais. Basicamente é isso. Porque todos os outros sintomas psicológicos, energéticos e físicos, a gente vê tanto mulheres quanto homens falando. Então, basicamente, para vocês homens, né, tem esse agravante da flatline que muitas vezes nem é um agravante. Porque quando você não tem ereção, você também já vai passar alguns dias a mais sem ter essa vontade tão grande de ter, de ver pornografia, de se masturbar e tudo mais. Então, muitas vezes, enquanto alguns reclamam que a flatline é muito ruim porque a pessoa não tem libido e tudo mais, outros já dizem que a flatline até ajuda porque é justamente um período que você passa aí a mais sem ter vontade de voltar para o vício, tá? No restante, é muito parecido. Os sintomas de irritabilidade, de tristeza, desse pico, né, que uma hora você tá bem e daqui a pouco você vai lá pro fundo. Então, a questão também de você não saber onde tá a névoa cerebral, que a gente fala bastante quando você tá viciado em PMO, né, você tem aquela névoa que você tá atordoado ali, não sabe o que tá fazendo e a vida parece que não tem foco, parece que não tem plano. Tudo isso é muito parecido para homens e mulheres. Sendo que alguns têm uns sintomas e outros têm outros sintomas. Mas, basicamente, é isso. Então, às vezes a pessoa diz assim, a mulher não pode falar sobre do FEP porque acham que por a gente não ter um pênis, né, e a gente não sofrer a questão da flatline, os outros sintomas também a gente não sente. E não é. Os sintomas são muito parecidos, isso eu falo por experiência própria e também por conversar com muitos de vocês, né, e enfim, tá? Então, todos os outros sintomas físicos, psicológicos e energéticos, até de dores no corpo e tudo mais, e todos aqueles que a gente já falou por aqui, eles podem ser sentidos, tanto por homens quanto por mulheres, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida ainda sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu trago outros vídeos. Então, pronto. Esse é meu vídeo de hoje. O que eu quero falar com vocês, a perguntinha que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Em setembro, né, tem um movimento muito grande do NoFEP, onde as pessoas querem fazer o reboot aí de 30 dias e tudo mais. Eu estou pensando em fazer um grupo, tá certo? Um grupo de acompanhamento para vocês. Um grupo seria de 21 dias, tá? Onde dentro desse grupo a gente teria uma rede de apoio, né, onde a gente poderia conversar sobre esses assuntos. E também, dentro desse grupo, eu traria algumas ferramentas para a gente passar esses 21 dias. Por que 21 dias? Porque 21 dias é exatamente o tempo que a gente precisa para incorporar um novo hábito da nossa vida. E os outros 7 dias dos 30 dias seria o acompanhamento ali, aquele período onde você vai ver se você se adaptou realmente ao NoFEP. Então, eu estou com essa ideia. Pode ter algumas alterações aí para a gente fazer a partir de setembro, tá certo? E aí eu quero a opinião de vocês, se funciona para vocês, se daria certo, se vocês gostariam de participar desse grupo. Lembrando, já gosto de deixar claro, que fazendo um grupo desse, gente, esse grupo não tem como ser gratuito, tá? Eu tenho meus trabalhos e eu teria, de fato, que tirar um tempo importante dos meus outros trabalhos para dar uma atenção realmente exclusiva para vocês no grupo, tá bom? Então, mas também não seria nada absurdo, não. Seria algo realmente simbólico para que a gente possa cobrir os custos e fazer um grupo que realmente funcione, tá? Então, a gente pode trazer convidados para fazer lives com vocês, com o pessoal que estiver dentro do grupo. A gente pode... a gente vai, com certeza, se der certo essa ideia do grupo, tá? Fazer... trazer as ferramentas, como eu disse a vocês, explicando todos os dias. A ideia é que todos os dias tenha vídeos específicos, exclusivos, para atender as demandas do grupo, tá certo? E, enfim, eu acho que vai ser bem bacana, mas eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse nisso. Porque se vocês tiverem interesse nesse tipo de grupo, nesse tipo de movimento, aí sim eu vou estudar mais e organizar direitinho o cronograma para vocês, tá bom? Então, responde aqui para mim, um beijo enorme, se ficou alguma dúvida, comenta aqui e até sexta-feira com o nosso próximo vídeo.